Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Não se assustem, o cabelo. Acabei de levantar, agora são 7h32, eu já mandei a Ana levantar pra me arrumar ela pra ir pra escola. Eu tenho que sair, tenho que lá em cima pagar umas coisas, tenho que pegar o leite hoje, que é o que eu vou pegar o leite hoje pra mim e pra minha amiga. Quero passar na farmácia a pesar, porque eu tô naquela luta de perca de peso, como certo, como errado, que ai meu Deus, não sei o que eu faço mais. Então, como ontem à noite eu comi um pouco de macarrão, não foi muito, tá? Foi pouco, em comparação do que eu comi. Eu vou passar na farmácia, vou me pesar. Ai, vou me pesar, né? Vamos ver como vai estar. Eu tô assim, gente, ó. Acho que eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu sinto que a minha barriga tá mais murcha, sabe? Mas olha, eu queria tanto perder mais, mas melhor devagar e sempre do que parar, né? A Maria ainda tá dormindo, tem que acordar ela. E a Ana tá aí, ó, levantando. Fala oi. Oi. Fala mais alto. Oi. Corta o baguncinho. E a Maria tá lá dormindo, me dá dó acordar, porque aqui tá ainda meio friozinho, dá uma dó acordar ela pra sair no frio, mas eu tenho que ir lá em cima, gente. Se eu não for cedo, eu não vou mais. Eu tenho que pegar o leite. Então, tô esperando a minha mãe, já já a minha mãe chega. Aí a gente vai lá em cima. Eu só vou tomar água com limão, como eu falei pra vocês. Água normal mesmo, dar torneiro com limão. E vou fazer um leite pra Ana. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? No vlog, faz alguns dias que eu ganhei essa poltroninha aqui pra neném, ó. Tão lindinha. Da personalidade, que é a fralda que eu compro. Aí teve um sorteio na farmácia, eu ganhei. Ele assim é tipo um couro, ó. Tem esses botonzinhos assim. Aí eu mostrei no vídeo de atualizados, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu tinha me esquecido de mostrar pra vocês. A Maria amou, eu amei. Ele é bom que pode limpar tudo, né? Porque esse aqui que o meu marido faz, ó. A Maria suja tanto e depois tem que lavar e é difícil, né? Mas é muito lindinho também. Eu vou ver se eu lavo ele. Mas a Maria já rasgou o fundinho dele de baixo pra brincar. Ô, menininha. Olha só o que ela fez. Aí pega e enche de brinquedo. Oi, meu amor. Ai, que beleza. Parece que ela sabe quando a mamãe tem que sair. Que ela acorda junto com a gente, minha gente. Aqui, pra mamãe. Fala oi. Fala oi, gente. Ai, eu tô chata. Eu tô com sono. Ela sempre acorda depois das nove. Das oito e meia. Até as nove e meia, ela sempre acorda. Mas o dia que eu tenho que sair, ela sempre acorda. Parece que você sabe, né, Maria? Que beleza. A mamãe vai vir se roubar. Deixar ser bem quentinha pra nós sair. O que você quer? Ô, meu Deus. Bebe logo, fia. Já é, ó. Sete e cinquenta e cinco. A Ana sempre sai daqui oito, oito e cinco. Nunca sai oito horas. E o sinal bate oito horas, né, Ana? Ainda bem que ela chega lá. As crianças não entrou ainda. Tá na fila. Vou pegar aqui, gente, a carteirinha do leite. Minha carteira. Vou achar uma sacola ali e a gente já tá indo. Porque a Maria mamou nos dois peitos um monte. Então eu vou pegar uma bolachinha, só alguma coisa pra ela poder ir comendo. Eu vou deixar a Ana ali na esquina mesmo. Ela termina de descer pra escola e eu já vou lá em cima. Porque eu tenho que andar logo, né? Porque eu tenho que fazer almoço e tudo mais. Então, deixa eu ir lá, gente. Vamos passear, neném? Onde você vai? Vovó tá no banheiro. Vamos lá no bumbum, vamos? Você tá toda empacotada. A Ana ali, né, fia? Mexendo na bolsa. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. O carro tá aqui, ó. Ô, neném, não é de carro do papai, não. A mãe não sabe dirigir. Ai, gente, agora é nove e trinta e cinco. Acabei de chegar em casa, né, Maria? Chegou em casa, fala oi aqui. Oi. Porque a Lourdes tava brava, chorando. Ela tá com o cabelinho sem pentear, gente, que ela arrancou a toca. Eu coloquei só a toca nela pra poder ir, que eu fiquei com dó de ficar penteando o cabelo naquele frio cedo. Aí eu peguei, peguei a toca na cabeça dela. Eu peguei os leites, né, meu e da minha amiga. Hoje, na verdade, é quarta-feira. Era pra pegar dois meu e dois dela. Mas como vai ter feriado, 7 de setembro, aí eles entregou três, né, pra cada. Três pra mim, três pra ela. Eita, tosse que ainda tá sarando, né, Maria? Aí sobrou, gente, uns trocadinhos das contas que eu paguei. Aí eu comprei, que eu tava com vontade de comer, eu comprei 682 gramas de carne moída. Deu 8,52. E comprei a velhinha da Ana. De 9 anos, ó. Que domingo é o aniversário dela, né? Eu já fui ali, até passei na padaria, mandei fazer um bolinho pra ela. Comprei um bolinho de 3 quilos, gente. E sem salgadinha. Bem pouquinha coisa mesmo, só pra nós, aqui em casa. Pra minha mãe, né? E meu pai já não vem, né? Como eu falei pra vocês, onde minha mãe e meu padrasta, meu pai e minha madrasta não vêm. Então é assim, né? E minha mãe vem. E eu nem sei se... E meu irmão mais novo que mora com eles. Vou chamar também meu irmão mais velho só, gente. Porque, olha, Deus sabe do meu coração. Tanto o aniversário da Maria, como da Ana, eu queria chamar todos os irmãos da igreja, todos os meus parentes, todo mundo. Olha, Deus sabe do meu coração. Mas as coisas hoje em dia não tá fácil, né, gente? A gente não pode deixar de comemorar. Mas, infelizmente, a gente não pode chamar todo mundo que a gente gosta, né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? Se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que o ano que vem as coisas vão tá melhor. E eu consigo fazer o das duas junto. E pras pessoas, assim, que eu gosto, né? Chamar todos. Se Deus quiser, vamos lá. Orar até lá, né? Que dê certo. Ô, Doninha, solta minha carteira, tá? Que você pega minha carteira e joga todas as coisas. Então agora, gente, eu vou sentar aqui no sofá um pouquinho com ela. Vou dar mamar pra ela, que eu sei que ela já vai pedir. Aí eu vou dar mamar pra ela, vou arrumar a casa. Arrumar a casa, aquilo que vocês já sabem que eu faço todos os dias, né? Arrumar a casa, passo pano, arrumo a cozinha, faço almoço. E essas coisinhas assim, né, Maria? Aí mamãe vai dar mamar pra ela, vai assistir um pouquinho... Eu vou assistir um pouquinho de vídeo. Aí eu vou ligar a televisão pra ela e vou fazer minhas coisas. Gente, uma coisa, assim, que eu queria esclarecer pra vocês rapidinho. Porque eu sei que tem pessoas que não levam mal, mas tem pessoas que levam, né? Sobre o aniversário da Ana, da Maria, eu ter feito pra mais pessoas, né? Foi poucas também, mas pra mais pessoas. E o da Ana ser assim, como eu falei. Porque eu ia fazer o das duas junto, que eu sempre fiz o ano passado, na verdade, que foi o primeiro ano da Ana Maria, né? Os aniversários da Ana eu sempre fiz, todo ano. A Ana já teve aniversários grandes, gente, grandes. Deu chamar cem pessoas. Nossa, aniversário assim, mas eu nem gravava ainda, né? E o ano passado eu fiz o das duas juntos. Esse ano eu fiz o da Maria, assim, sozinha, pra poucas pessoas. Mas mais pessoas do que vai ter domingo aqui em casa, né? Que é só, assim, nós mesmos, como eu falei pra vocês, né? Minha família aqui, chegada mesmo. Porque a Ana nem queria festinha, gente. A Ana já tá mocinha e ela não se importa mais com essas coisas. O que ela me falou que ela queria, que eu já falei pra vocês, é ir na cidade vizinha assistir filme. Vai cair no domingo, né? Certinho o aniversário dela, mas infelizmente a gente não tem dinheiro agora, né? Pra poder levar. Então, na padaria eu compro e vou pagar no fim do mês. Então, eu vou fazer esse bolinho e o salgado pra ela, gente. Porque eu quero. Porque ela não fez, assim, importância nenhuma em querer, sabe? Mas como eu sou mãe, eu não consigo, então eu vou fazer. Mas se Deus quiser, ou no final desse mês, ou no mês que vem, eu quero levar ela lá na cidade vizinha e dar uma tarde, assim, muito divertida pra ela. Se Deus quiser. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir, né? Porque, às vezes, quando eu falo, gente, que a gente tá feio de conta, talvez as pessoas podem achar, assim, que é exagero. Mas, nossa, as coisas estão bem difíceis mesmo. Mas se Deus quiser, vai passar. E eu quero levar ela lá. E é assim, gente. É isso que eu queria esclarecer pra vocês, né? Que a Ana não fazia questão. Quem quer é eu. Então, eu vou fazer de todo o meu coração. Porque minhas filhas são tudo na minha vida. Então, assim, eu jamais vou agradar uma a mais ou outra a menos. Então, né? Vou fazer agora. Porque eu quero fazer sem poder. Vou fazer na marra mesmo, sabe? Não podendo gastar. Mas eu não consigo não fazer nada. Porque da Ana eu fiz praticamente todos os anos. Só de um e de dois que eu acho que eu não fiz. Porque eu não era muito assim ainda, sabe? Mas agora eu vou fazer. Então, deixa eu levantar daqui, né? Que quase dez horas já. Vou trocar a Maria, que ela acabou de fazer o número dois. Arrumar essa casa e fazer almoço. O quê? O neném da tia. Não é o neném da tia, não. A minha cunhada tem o neném. E ela fica falando o neném da tia. Fala assim pra todo mundo. Esse macacãozinho aqui, a minha priminha que vai fazer cinco anos usou. Que vai fazer seis anos, na verdade. E eu usei. Agora a minha bonequinha tá usando esse macacão. É, meu amor. 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 Pois é, né, gente? No meio da limpeza da cozinha, quebrei minha cafeteira. Ai, não acredito. Tem acho que uns quatro anos que eu ganhei essa cafeteira. Foi fazer o quê? Tô limpando aqui, ó. Ai, senhor, essas coisas acontecem, né? E aí, não acredito. É, meu amor. 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 Você tá, meu amor. Você pegou essa massinha da tua irmã. Ai, gente, ó. Já tinha tirado o pó do sofá, tudo. Aí, ó, o que ela faz? Ela pegou coisinha da cafeteira que quebrou pra brincar. E é isso, né, Maria? Mamãe vai limpar o chão agora. Que eu vou esconder isso aí de você. É, sem vergonha. Nos móveis eu tava usando esse aqui, né, gente? O verde, esse gold, que também é muito bom. Não é cheio de álcool esse mês. E no chão eu vou passar esse aqui, ó. Que eu amei de paixão. Muito cheiroso. Ontem eu limpei meus armários por dentro. E limpei o meu rack, né? E o chão tá limpinho, como eu limpo todos os dias. Mais de uma vez no dia. Então eu só vou passar um cheirinho, né? Aí ontem eu limpei com detergente. Aí hoje eu vou passar só o cheirinho mesmo. Música Já é 11h15, né, gente? De almoço aqui eu tô fazendo. Tem um restinho de macarrão de ontem à noite. Que tá aqui, eu vou esquentar. Tô fazendo um pouquinho de arroz. Porque tem um pouco aqui, ó, que eu vou esquentar. Que sobrou de ontem com beterraba. Tá fervendo feijão. E aqui tá fazendo, ó, carne moída. Que eu amo carne moída, gente. Sou apaixonada por carne moída. O fogão tá cheio de cheiro verde, assim, ó. Maria tá lá brigando com a vassoura, né, Maria? Que meu sogro, né, traz lá do sítio. Ele traz salsinha, cebolinha, as coisas. Aí eu congelo, assim, ó. Salsinha eu quase não coloco. Só coloco uma coisa só pra mim, né? Que meu marido não gosta. Aí eu vou fazer um suco de abacaxi natural, gente. Pra gente almoçar. E olha a bagunça. Limpei tudo a casa. A bagunça fica toda na área, né? Você não vai trazer esse carrinho pra dentro. E tem roupa batendo. E mais tarde eu vou dobrar essas. Já vou nem passar a área aqui. Ai, gente. Olha a coragem da pessoa. Agora são 1h26. A gente já almoçou. Meu marido já foi trabalhar e tudo mais, né? Na hora que ele chegou do serviço, sempre ele me ajuda, gente. Terminar alguma coisa pro almoço. No vlog passado, eu acho que ele me ajudou. Ele ficou temperando o feijão enquanto eu fui trocar a Maria. Hoje, enquanto eu lavava os pratos e as louças pra gente almoçar, ele foi coando suco, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer suco de abacaxi natural. E ele sempre me ajuda. Gente, graças a Deus. Que tem horas que se não fosse meu marido pra me ajudar, eu acho que eu enlouquecia. E agora a Maria tá aqui, ó. A Ana tá lá, minha filha. Ela tá lá, a Ana, no outro sofá deitadinha. A TV tá até desligada. Daqui a pouco começa o Chaves, lá pras duas e meia, né? Elas já vão assistir. Porque elas amam assistir Chaves. A Maria fica no nervoso quando acaba o Chaves, né, Ana? Porque ela fica o favo, o favo. É três horas? A Ana disse que é três horas. Eu tô por fora de horas. E eu tenho ainda roupa pra recolher, gente. Pra dobrar e guardar. Tenho branca pra centrifugar. Tenho a louça do almoço pra lavada. E mais tarde eu acho que eu vou fazer um bolo de chocolate pro meu marido. Desses de pacotinho, né? Que a gente compra na compra mesmo. Aqueles já de massa pronta. E tem algumas coisinhas pra fazer, né? Que como eu sempre falo, que mãe, dona de casa, sempre sabe que tem coisas pra fazer. A gente não para, né? No final do dia a gente tá um cansaço que só. Ah, gente. E agora há pouco, antes do meu marido ir trabalhar, a gente foi lá na lotérica, lá em cima, porque o povo tava falando que tinha pessoas que tinha benefício pra receber, né? De quem trabalhou registrado de 2005 a 2018. Mas o meu marido, ele tá tudo regularizado já. Ele recebe todo janeiro, né? Que ele nasceu em fevereiro e a data dele receber cai todo janeiro. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vlog. Ele já tá um pouquinho longo, né? Eu vou encerrar por aqui. Como sempre, eu tento fazer o vlog menor, mas acaba não dando. Espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vlog eu vou mandar beijo pra algumas inscritas queridas aqui do canal, que já era pra mim ter mandado, mas eu me esqueci de anotar os nomes. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, Ana. Tchau. Até o próximo vídeo.